Olá, me chamo Daniel Gomes de Carvalho, sou historiador e professor de História Contemporânea da Universidade de Brasília. Recentemente eu tive o privilégio de escrever um livro pela editora Contexto, um livro chamado Revolução Francesa. É um tema que eu trabalho há muitos anos, foi o tema da minha tese de doutorado, é um tema que eu leciono aqui nas minhas aulas na Universidade de Brasília, até me oriento outras pesquisas sobre esse assunto. E bom, o livro tem dois aspectos que eu queria comentar com vocês. Por um lado, é um livro que oferece uma narrativa sintética, uma narrativa introdutória a respeito acerca do tema da Revolução. Então o livro fala quando surgiram Girondinos Jacobinos, quem era Robespierre, quem foi Luís XVI, quando ele morreu, quem foi Napoleão, quando e como Napoleão deu o golpe, etc, etc. Então há uma narrativa, ofereço no livro, uma narrativa dos principais eventos e também ofereço uma narrativa dos principais debates sobre esses eventos. O primeiro e último capítulo do livro são dedicados a isso, a pensar a história da história, a pensar as diversas leituras que historiadoras e historiadores tiveram no passado e no presente a respeito daqueles temas. Só que o livro tem também um outro aspecto. Além de apresentar uma narrativa dos eventos, dos debates sobre esses eventos, há muitos anos não aparecia no mercado brasileiro um livro de síntese sobre a Revolução Francesa. Apareceram belíssimas dissertações e belíssimas teses de doutorado, algumas das quais inclusive eu menciono e sugiro no meu livro. Porém, há um bom tempo não aparecia um texto sintético, geral, sobre a Revolução que abarcasse os debates feitos nos últimos anos. Nas últimas duas décadas, a historiografia, aqueles que estudam a Revolução Francesa, mudaram muito as suas visões sobre os eventos, sobre os acontecimentos. Por exemplo, os historiadores e historiadoras mudaram muito a sua visão sobre o terror e o papel dos jacobinos, no assim chamado terror, sobre o lugar das mulheres na Revolução Francesa, sobre um fato que antigamente parte da historiografia dos historiadores não consideravam que a França não era meramente um reino, que a França não era meramente um país. A França era um império que tinha 700 mil pessoas escravizadas. Então, pensar a Revolução Francesa é também pensar uma revolução que acontece no Império e pensar a relação da Revolução com esse Império. Pensar que durante a Revolução Francesa a França entra em guerra com a Inglaterra, que também era o Império, e essa guerra atinge a Ilha de Java, atinge a Índia. Quer dizer, pensar a Revolução Francesa de maneira global é pensar também as implicações da Revolução. Na Ásia, no continente africano, veremos no livro, eu comento que o Napoleão, ao término no final, nos anos finais da Revolução, o Napoleão comanda uma invasão pro Egito e havia planos imperialistas em relação ao norte da África que emergem ao final da Revolução. Então, nesse livro eu tento também incorporar essas discussões, que são discussões muito caras a pesquisadores e pesquisadoras das últimas duas décadas. Então, é um livro que tem esse duplo propósito. Espero que vocês tenham se interessado pelo texto, espero que eu tenha convencido vocês a terem vontade de ler e muito obrigado!